O Ensino Médio do Aplicação Taquara tem oito disciplinas eletivas. Nesse vídeo, vamos falar sobre a disciplina de Criatividade e Inovação. A disciplina Criatividade e Inovação é importante para o aluno porque entra em contato com os processos e formas do fazer criativo, voltando-se para a necessidade do mercado de trabalho. Nesta disciplina, você vai aprender diversos tipos de metodologias para soluções de problemas de maneira criativa e inovadora. Utilizamos, por exemplo, o Design Sprint, que é a metodologia utilizada pela Google para criar soluções em uma semana. Gostou? Então vem estudar na escola mais moderna da Taquara!